Música Como beber dessa bebida malga Traga a dor, quando lida ela bruta Mesmo calada, por trocas no peito Silencio na cidade, não se escuta Se isolar o seu filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade, menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Música Como é difícil, o povo tá calado Se tá calada da noite cuidando Quero o chão e o grito de zoando Que é uma maneira de ser escutado Pai, afasta de mim Esse cálice, pai Afasta de mim Esse cálice, pai Afasta de mim Esse cálice Divino tinto de sangue Esse silêncio, o meu portoa A tomada, eu permaneço ao pinto Daqui, bancada, pra qualquer momento Ele é mestre, o monstro da dor Música Se você ficar calada, eu permaneço ao pinto De mim te usar, essa filha no copo Como é difícil, o povo é abrir a porta Essa palavra, o povo vai me dar a BREAK Esquitivo, não tem mais incociência E esse silêncio, o meu portoa Do seu carizar, o meu porto Desculpe, o povo vai me dar o cão Pai, afasta de mim, esse cárice, Pai Afasta de mim, esse cárice, Pai Afasta de mim, esse cárice Pai, 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 afasta de mim, esse cárice